Nós apreciamos muito estar aqui na tua casa Reunido aqui com o teu povo E nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio Nós oramos para que o Senhor perdoe os nossos pecados Os nossos transgressões O Senhor sabe que nós somos meros humanos Nós agradecemos pelo Precioso Sangue do Senhor Jesus Cristo E nós oramos para que o Senhor nos esconde a cruz de Calvary E nós oramos para que o Senhor nos esconde a cruz de Calvary Lord, we pray that you'll have your own way this evening And that you will speak to your people And Father, we bind the prince of this air That would blind our hearts To this glorious gospel Father, we pray that you'll have complete control For your glory in Jesus' name While you are still standing Let us read the scripture In Leviticus 19 Verse 16 to 18 Then you may be seated Thou shalt not go up and down As a tale-bearer among thy people Neither thou shalt stand against the blood of thy neighbor I am the Lord Thou shalt not hate thy neighbor in thy heart In any wise rebuke thy neighbor And not suffer sin amongst you Upon him Not suffer sin upon him Thou shalt not avenge Nor bear any grudge Against the children of thy people But thou shalt look thy neighbor as thyself I am the Lord The Lord add his blessing to the reading of the word And you may be seated Praise God I appreciate being here amongst you tonight Our main purpose of coming Is to remember the The previous pastor Brother Joseph And just to express our condolences to the church And also just to speak from our hearts As one of our fellow brothers In the Lord Ministers of the gospel Has gone Has been promoted Amen His work on earth has been done Well I so appreciate Pastor Joseph The last time I was here I was feeling sick I was in the hotel room Which is not uncommon To be sick on the mission trip We have one body And not two So sometimes our hearts Are bigger than our capabilities The spirit is The spirit is willing But the flesh is weak And it just so happened That really The Tiredness Peaked While I was here So I stayed in bed And I don't even think I went out for a meal Because when I look at the photographs Brother Robert was the one Having his photo With the pastor With the meal And I was sweating And coughing In the In the bedroom But I was so happy That it was here Because When I met Brother Joseph At the Ministers meeting I could see That he stood out I could see That he stood out Of being one of them Rare pastors Rare pastors And when I came here I said that the church Was like the church That I grew up in God gave me a good pastor And I saw The same qualities In Brother Joseph You know God has made me And Robert Different We long To be like Pastor Joseph But we'll never Will be God gave us A burden For souls And as much As we try Personally To be local Pastors We will always Go for the souls And we will Always travel But there was A rare quality Nice to see Brother O'Brien And Brother Darcy Time's going by But I'll try And get through The message I never Come to run Up and down I never Came to run Up and down This service I came to Express my heart About the pastor He was one of Them pastors That carried The compassion For his flock And he carried A compassion For people Sometimes God Is the same Holy Spirit We have a compassion For seeing people Saved And it troubles Our hearts When we see Sick people But Brother José He had a real Deep love For people So I knew That when I was Sick here He wasn't Going to push me In the pulpit To kill myself But he actually Genuinely cared And the few words Which he shared With me Touched me deep In my heart And I knew That this was A brother That cared About people And had that Heart for people Because once You're in that Atmosphere Where people Love you For being you And not just A gifted preacher You know You're a person Then the gift Second And when people Love you Like that Healing Takes place Because you Feel it And that's What I want To preach On a little bit Today By the grace Of God I want to Preach on love And make sure That we don't Miss What it's all About It must be The motive Behind everything It must be Your motive To come to church That you love The Lord There's something In your heart That's yearning And there's something In your heart Yearning To see One another There has to be That atmosphere In the church I'm not so much Interested in The Pentecostal way Of pumping people Up for healing Eu não sou muito Interessado na maneira Pentecostal De ficar estimulando As pessoas Para obter a cura divina Because I know Once you can get An atmosphere Of love That that touches The heart of heaven Aquilo Toca o coração Do céu And God Himself Wants to come down E o próprio Deus É quem desce E opera It doesn't bring A gift On the sea Aquilo A gift O amor Ele não traz Ele não precisa De um dom Para ele acontecer God puts Gifts In earthen Vessels Deus coloca Seus dons Em vasos Terrenos Amen And we're not Talking about Gifts In earthen Vessels Gifts In earthen Gifts In human beings Nós não estamos Falando apenas De dons Em seres humanos We're talking About God Saying I No longer Can stay In heaven Eu estou Dizendo De Deus Dizendo assim Não aguento Mais ficar Aqui no céu Eu mesmo Quero descer E it's the only Atmosphere That he himself Will come in That way We've read In Leviticus Our God Commands us To live Our neighbors Not to Avenge Ourselves Not to Own Any Grudges Nós não devemos Guardar Rancor But to Love Our neighbors As ourselves That was Given in the Old Testament Without Without In The Holy Spirit This is the Lowest Human Behavior The The Least This is The Behavior Of Human Society For Society To Function It must Be a Community Like This But In the New Testament We're Talking About A Higher Level This is Why Paul When he Talks About The Cretans In Titus In Titus Paul Is Ordaining Giving Titus Instructions Because Titus Is Going To Greece And He's Going To Crete And Paul Was From That Area He'd Been There He Knew All About It And He Said The The Cretans They're Slow Bellied That Means They're Fat And Lazy And They're Continuous Liars And They're Brute Beasts And Paul Said So Said One Of Their Own Prophets One Of The Prophets Of The Cretans Said That About Them And Paul Said To Titus Titus This Is The Truth That Human Beings Can Get So Low That They Start Acting Like Animals A Ponto De Começarem A Agir Como Animais When You Seeking Revenge When You're Olding Grudges When You're Not Living Your Neighbor And Stealing From Them Using Them Like For Yourself It's Not Even The Behavior Of Human Beings And These People Were Such Liars So Paul Gives Titus The Instructions How To Choose Elders Not Strikers Not Hitting People Hospitable The Actual Character Caracteristics Of Human Beings But With The Cretians Paul Said Examine These People's Motives Be Scrutinize It That The Motive Is Right And Every Motive That We Must Have As Human Beings Must Be Love We Must Have A Motive Of Love That Must Be The Motive For Everything That We Are Doing The Energy Behind What Made Pastor Joseph Such A Good Pastor Because He Carried That Love For People What Motivated Him Was Love For People Amen And He Conveighed It You Could See He Wasn't Trying To Build A Big Name For Himself But He Just Wanted A Church Where People Felt Loved And He Could Look After Them The Best As Possible And That's Why I Would Have Chosed Him As My Pastor In Brazil Amen Neville's Father Is The Closest In Personality So I Need The Neville's Father Is The Closest To Myself In Personality So We Appreciate Those Patterns That We Can See That Character Ambition The Ambition Is The Wellness Of The People Amen And That's What God Wants In The Shepherd's Heart Now The Original Atmosphere Of Earth Is Different From Now The Atmosphere That We Had In Science Tells Us Produced Giants Things Things Grew To A Height That This World Had Never Seen Before As Coisas As Pessoas Ou Seres Cresciam A Uma Altura Que Esse Mundo Jamais Tinha Visto The Time Of The Garden Of Eden The Time Of The Garden Of Eden There Was A Different Atmosphere Over The Earth In The Garden Of Eden Was A Chicana Glory Man Dwells With God The Atmosphere Was Different But Also In The Natural On Earth At That Time There Was A Canopy Of Water Around The Earth Now Science Know That Because They Reproduce It And They Grow Plants To Five Like They Reproduce It And There's Even Piranhas Five Times Bigger They Produce The Original Atmosphere And Plants Grow Super Tall Super Fast The Trees Were Giant Trees Dinosaurs On The Earth Because The Atmosphere Was Different And One Reason Why The Church Is Growing Or As To Grow Because We're Coming Back To The Original Atmosphere We Got Our Way Up To Brevely Love We Got Our Way Up To Brevely Love Amen And It Produced Such Growth In The Church The Atmosphere Changed And When That Atmosphere Changed Growth 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 Brother There's An Atmosphere That's Going To Come Back In The Church And It's Going To Produce The Original Super Human Race Jesus Christ Was The First Born Among Many Brethren He Was The Model Of The Super Church But God So Loved The World God So Loved The World And He Walked In That Atmosphere He Carried That Atmosphere Now We're Moving Now I Haven't Got Time To Go Through All Technologies But We're Coming Now To The Climax Of The Technological Age And It's Basically The Capstone Of Science It's Psychology And Psychology Every Other Science Comes Under It Biology Chemistry Physics So That Is The Pinnacle Of Science I Would Need At Least Three Or Four Services To Lay The Foundation Down On That But So Just Trust Me On That I'm A Great Believer Anyway We're Children Of God Made In The Image Of God To Carry The Intelligence Of God I Wasn't Called To Carry The Intelligence Of Scientists I Was Called To Carry The Intelligence Of The Man Who Made Science Amen Let This Mind Be In You That Was In Christ Jesus The One That Said You're Fearfully And Wonderfully Made The One That Said You're Fearfully And Wonderfully Made Fearfully And Wonderfully Made The One Who Designed The Human Eye The One Who Designed The Human Blood System Digestive System And Designed That Brain The One Who Did All That Is Asking His Children To To Carry His Intelligence So Science Is Only Way 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 Low Down On The Intelligence Of The Bible Now Science Knows That What Something We've Known All Our Lives Science Now Understand Something That We've Known All Our Lives But The Human Being Was Designed Amen For Love That Anything Other Than A Living Atmosphere Will Kill A Human Being Will Make A Human Being Sick Amen Glory To God See if I can Just Find Something Here Let me Just Read This Let me Just Read These Scriptures In John 3 Verses 34 To 35 A New Commandment I Give Unto You That Ye Love One Another Well That Was In The Old Testament So What Read That In Leviticus So What Made It New As I Have Loved You As God 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 Has Designed Human Beans To Carry That Kind Of Love There's No Other Atmosphere That We Can Be Happy In Amen Glory to God Praise The Lord Let me Just Read Something Okay Read For For Sake Of Time Read This In Portuguese And I'll Highlight One Or Two Things For Robert Yes And If You Observe In A Ressurrei De Jesus And If You Observe It When You Are Desencoraj So When The Diabo Can Really Se Derram In You It When He Te A When You Chega Na Igreja And I 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 Recebi Oração Por Duas Bezes Oh Que Coisa Você Pode Ir Para Casa Bem E Isto É Tudo Mas Quando Você Puder Colocar Este Pensamento De Lado Deus Não Quer Que Você Esteja Ali Acabrunhado Deus Quer Que Você Seja Feliz O Coração Humano Foi Feito Para Ser Feliz Preocupar Preocupação Causa Câncer Ter Um Temperamento Causa Câncer Não Nunca Se Deixe Abater Apenas Camin Em Seu Amor Amém Sabendo Que Você Está Caminhando Nele E Nada Pode Te Danificar Não Há Nada Que Pode Te Atingir Não Há Nenhum Tipo De Poder Nem Nas Coisas Presentes Nem Nas Coisas Futuras Nada Pode Nos Separar Dele Nós Estamos Nele E Nós Nunca Chegamos A Isto Por Nossa Própria Vontade Ele Por Escolha Elegeu Nos E Nos Trouxe Para Si Amém Então É Dar Conta Dele Tomar Conta Daquilo Que Ele Escolheu Para Si Mesmo Nenhum Homem Pode Arrancá-los Das Mãos Do Meu Pai Porque Ele É Maior Do Que Todos Eles Amém É O Pai Que Toma Conta Disso Quem É Que Tem Mais Poder Do Que Deus Então Que Tipo De Poder Então Veja Que Tipo De Poder Que Está Sobre Você Cuidando De Você O Próprio Poder Pleno Daquilo Que Criou Os Universos Amém Aquilo Que Levantou O Sistema Solar Ó Que Assoprou Aquilo E Cada Estrela Foi Para O Seu Lugar Claro Ele Cuida De Você Amém Este É O Tipo De Pai Que Nós Temos Amém This For Robert God Wants You To Be Happy The Human Heart Was Made To Be Happy Worry Will Cause Cancer Temper Will Cause Cancer Don't Never Be Upset Just Walk In His Love Amen Knowing You're Walking With Him That's Fine You've Read That So Before Science Então Muito Antes Da Ciência Understood These Things We Had A Prophet That Had The Gifted Discernment That Was Called With A Healing Ministry And He Knew That We Was Called To Walk In Love And We Was Me To Love And Anything Else Than That Would Cause Câncer Cause Tumor Cause Diseases Causaria Doenças Science Now Tells Us That 95% Of Diseases Are Caused By The Way We Think Cause Our Thinking Isn't Right Society Now Is Acting Like Animals When I Was A Young Boy We Lived In A Town As Big As This But We Didn't Lock Our Doors And Our Neighbors Could Knock On The Door And Ask For Anything At Any Time To 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 Corner Of My Eye Seeing That There Wasn't Much Food In The Coo And I Would Go Home And I Would Say Old John Doesn't Have Much Food Mom Well My Mom And Dad Wasn't Rich But Next Day When I Went Down To The Old John's House I Took Some Shopping For Him There Was There Wasn't Sickness There Wasn't Depression There Wasn't Insane Insilms Because Human Beings Was Thinking Like Human Beings And There Was There Was The Society Was Well Now Society Is Sick Society Is Jealous Of The Neighbor Somebody Has A New Car They Jealous Of It Somebody Lives In A Bigger House They Jealous Of It They Full Of Bitterness They Want Revenge And The Sickness That This Earth Does Not Know About Any More The Sickness On This Earth The People Don't Know About But Now Psychologists Are Trying To Get The Bitterness Out Of People Trying To Get The Anger Out Of People So They Will Get Well So They Will Get Well Psychologists Know That If A Man Will Walk In Love And Love His Neighbor Like The Old Testament Like Leviticus He Won't Get Sick This Is Why The Bible Says Don't O Grudges Or Seek Revenge Because These Things Bring Sickness But Where We're Supposed To Be In Our Hearts In Our Hearts In Our Hearts Supposed To Dwell Jesus Christ Supposed To Dwell A Love That This World Does Nothing About Amen Let Me Read This Is What Brother Branham Said And If I Can Get If I Can't Love One If We Can't Love One Another How We Going To Love God Who We Haven't Seed We We Must Find That Vein We Got To Love One Another Though We Be Different You Have To Love Anyhow You Can't Bluff It You Can't Bluff It My You Can't Bluff It Brother Branham Said After Love Comes Healing He Says The Greatest Healing Gift That I Know Is Love When You Have Sympathy For People And You Have Compassion For People Amen When Love Projects Sovereign Grace Takes Over The Best Atmosphere For Healing Amen Is That You Ask Jesus Christ To Step Into Your Heart And That You Love Like He Loves Amen Let Me Just Read This Mark 11 Verse 25 And 16 When You Stand Praying Forgive If You Have Ought Against Any And Your Father Also In Heaven May Forgive You Your Trespassers But If You Don't Forgive Neither Will Your Father In Heaven Forgive Your Trespassers When You Can Create That Atmosphere When You Can Create That Atmosphere When You Can Create That Atmosphere Then Say Unto This Mountain Then Say Unto This Mountain When Job Had Been Done So Much Wrong To Him When Job Had So Much Wrong Done To Him Before God Could Bless Him God Commanded Those That Had Done Wrong Bring Your Burnt Offering To Job And I'll Accept It Bring It To My Servant My Servant Will Forgive You Then After Job Had Forgiven After Job Had Forgiven The Lord Turned The Captivity Of Job And He Prayed For His Friends And The Lord Gave Him Twice As Much As Before God God gave The Most Of Everything He Had Before Brother It's An Atmosphere For The Supernatural For The Supernatural Brother What's The Point Of Singing Songs What's The Point Of Singing Songs If You Can't Follow A New Commandment A New Commandment A New Commandment 70 Times 70 Peter A New Commandment Joseph A Type Of Jesus Christ Withheld Himself Hid Himself From His Brethren His Brethren Was Suffering And They Wanted Some Corn So They Went Down To Egypt And Joseph Tested Them And He Gave Them Some Corn Then They Went Away But Next Time You Come Bring Benjamin Bring Benjamin So The Next Time They Come Joseph Saw Benjamin His Heart Was Broken But He Wanted To See If His Brothers Had Changed So He Tried Them And He Put His Silver Cup In Benjamin's Sack And He Got His Guards To Stop They Said Whoever You Find That In Should Die No One Would Be So Silly To Steal From Pharaoh Would Steal From Pharaoh Right Hand But Joseph Plant It There And When They Found It Was Joseph Benjamin Benjamin Had To Come Back But The Brothers Said If Benjamin Is Going We Are Going With Benjamin We Are Not Leaving Benjamin We Remember What We Did To Joseph And We Saw How He Angered The Lord And We Saw How It Angered The Lord We Remember What We Did To Joseph And We Saw How It Displeased God Our Hard Lives Been How Broken Our Father's Heart Has Been It Was Wrong What We Did The Way We Treated Him It Was Wrong It Was Wrong We Will Never Treat A Brother Like That Again Judah He Stands There He Says My Lord Let Me Tell You About The Story There Was Once Twelve Of Us But Now There's Only Eleven And Our Father's Heart Is Broken It's Paining Him This Young Boy Benjamin If He Doesn't Return Home Our Father Will Go To The Grave With Grey Hair And Weeping It's Too Much For Us It's Too Much For Us Take Me Instead Let Benjamin Go Let Benjamin Go And Take Me Instead Joseph Said It's Too Much For Me It's Too Much For Me And He Revel Himself I Am Joseph I Am Joseph I Am Joseph I Been With You All The Time I Been With You All The Time But In This Atmosphere In This Atmosphere I Can Reveal Myself Your Problems Are Over Joseph Never Benjamin Never Did It He Never Did It In The First Place It's Forgiven He Never Did It He Never Did It It's Forgiven Brother This Is The Atmosphere Real Christians Capstone Atmosphere Science Says Science Says We're Designed We're Designed For For God's Love For God's Love In The Atmosphere Of God's Love Nothing Of The Devil Can Touch Us Can Touch To No Disease No Cancer Brother In That Atmosphere In That Atmosphere Let Me Lay My Hands On Lepers Cause Divine Love Divine Love Nothing can touch you nor disease can touch you it kills disease it's a super energy aleluia aleluia read this and we'll close preferia e disse que o amor que a fraternidade do amor continue aquilo estava na primeira igreja mas alguma coisa tomou lugar e houve um um companheiro que veio com o nome de lagarto e quando ele começou a comer aquela vinha do amor divino ele cortou a própria a própria rama daquilo porque não faz nenhuma diferença quão inteligente nós somos quanto nós podemos pensar que sabemos ou quanto nós queremos ser diferentes de alguém mais mas assim mas contanto que esse sentimento de fraternidade esteja entre nós não esteja entre nós nós vamos ficar lutando uma batalha perdida isto é correto nós não podemos ganhar não há nenhuma maneira para nós ganharmos brother Branham he said about the early church there was such a feeling there was such a feeling brother José when he spoke to me there was such a feeling there was such a feeling there was such a feeling he said that when one would go and die when they were going to kill a Christian he said when they were going to kill a Christian they said don't let him die alone they said don't let him die alone let us go and die with him just like the story of Joseph just like the story of Joseph what followed them what followed them the book of Acts because Jesus stepped down and he said this is my church these are my people and no disease no disease is going to touch them is going to touch them brother divine love God so loved the earth God so loved you He sent His only begotten Son that who would ever believe on Him para todo aquele que cresce nele the sickness of sin a doença do pecado wouldn't touch you wouldn't touch you God's love would overcover you o amor de Deus Ele sobrepujaria aquilo that who would ever look to the cross who would ever look to the cross look at the cross who would ever look at the cross se você alguma vez olhar para a cruz look and live my brother você é simplesmente olhe e viva my brother olhe e viva meu irmão walk with God e caminhe com Deus because He is so loved He is so loved He paid the price for every sickness every disease is love is love for you paid that price amen as we bow our heads I'm asking you to believe that God loves you that Jesus Christ died for you because He loves you because He loves you because He knows that human beings are made for love because He knows that He has made the human beings for love He knows that you're craving love He knows that you need love He knows that you need love and He wants to love you He wants to overshadow you with His Holy Ghost and drive out the demons and drive out the sickness and expulsar as doenças drive out the sin break the chains of temptation and make you a son and a daughter of God and make you a son and a daughter of God and make you a son thank you Lord Jesus Christ thank you Lord Jesus Christ thank you Lord Jesus Christ the mighty Conqueror o Poderoso Conquistador you conquered death with your traps you said we were healed e com as tuas pesaduras tu disseste que nós já estamos curados nós não fomos curados hoje nós fomos curados há muito tempo atrás e o Senhor veio na terra para morrer por nós nenhum outro amigo fez isso por nós tu és o único amigo que fizeste isso tu viesse e morreste por nós para que nós não portássemos mais o pecado que amor essa noite que o teu amor toque os teus filhos toque eles com amor Senhor Deus Todo-Poderoso que eles possam esquecer e abandonar os seus pecados para que Deus possa nessa noite enchê-los com o Espírito Santo e amor essa noite que eles possam sentir nos seus corações o teu amor que o Senhor os tem amado incondicionalmente e mesmo quando éramos pecadores o Senhor nos amou e nós queremos render nossas vidas essa noite Senhor nós não somos dignos nós não somos dignos nós não somos dignos nós não somos dignos nós nunca fizemos nada certo Senhor eu deveria ter morrido há muito tempo e o Senhor morreu por nós há muito tempo mas o seu amor Senhor Jesus foi o seu amor Senhor Jesus tem visto-me agora envia ele agora you devil I command you to come out from the children of God eu te ordeno que você saia leave them free e você os deixe livres go out of the beauty saia desse edifício leave them free deixe esse povo livre que o Espírito Santo possa vir tocar que o Espírito Santo possa vir curá-los obrigado Senhor Jesus obrigado ó Deus Todo-Poderoso toque eles aqui de uma maneira especial toque eles de uma maneira especial o Senhor sabe por que eles estão chorando o Senhor sabe o que eles desejam e o Senhor disse que se nós como seres humanos se nossos filhos nos pedem um pão nós damos pão para o filho que pede quanto mais o Senhor ó Deus Poderoso oh o Senhor nos dará esta noite o perdão dos nossos pecados esta noite a tua cura esta noite tome o controle total Senhor Jesus tome o controle total Senhor Jesus porque nós estamos sentindo o amor o amor que te fez morrer por nós nós sentimos este amor Senhor nós não queremos voltar ao que estivemos fazendo nós sabemos que não somos dignos mas foi o Senhor quem nos fez dignos porque tu hoje vives em nós então por isso falamos com esta autoridade não é mais homens falando mas é o próprio Deus falando através do homem obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor Jesus vamos fazer de uma maneira especial quando nesse momento o Espírito Santo está falando contigo antes de eu orar pelos doentes não se preocupe porque Deus quer tocar você de uma maneira especial ninguém aqui precisa voltar para a casa doente eu quero que cada um de vocês deixe a sua doença aqui na frente não volte para casa com a sua doença você terá essa oportunidade você pela fé pode aceitar isso e você poderá deixar qualquer doença aqui se você apenas puder aceitar isso no teu coração nada será impossível mas aqueles que estiverem dizendo Deus eu estava no mundo Deus eu não estava fazendo as coisas de uma maneira correta oh Deus oh Deus eu quero ter a minha vida de volta nós queremos te dar uma oportunidade especial você pode vir aqui na frente agora não aqueles que estão doentes mas aqueles pecadores que estão sentindo o amor de Deus que Deus tem ajudado eles para vir neste caminho e eles estão sentindo isso e eles querem começar a caminhar com esse amor eu quero orar por você para que você possa ser livre você pode vir aqui no altar é a tua oportunidade caminha aqui na frente é um tempo de redenção é um tempo de redenção porque os dias são mal esses são os dias maus vocês precisam ouvir corretamente de mim eu não quero que venha aqui na frente os que estão doentes eu quero que venha aqueles que não são cristãos que querem se tornar cristãos e serem cristãos essa noite eu quero primeiro orar para aqueles que não são cristãos eu quero lhes dar uma oportunidade vem aqui na frente aqueles que não são cristãos vêm aqui na frente aqueles que querem aceitar a Deus agora eu quero minha vida que querem começar uma nova vida e dizem eu quero ser um cristão eu quero me batizar eu quero orar por essas pessoas primeiro é uma noite especial venham não olhe para o seu vizinho não fique com medo nem tenha temor de alguém vá, agora é a oportunidade sim, venha aqui na frente apenas venha aqui apenas venha aqui essa que vem aqui na frente fique aqui na frente eu estou chamando vocês de novo é a tua oportunidade amanhã apenas venha Deus conhece você então limpe a tua vida para que onde quer que você vá você nunca mais sinta nenhuma culpa no teu coração você pode deixar todos esses pecados todos aqui e sair daqui livre esta é a oportunidade por que que você quer manter o fumo por que que você quer manter o fumo por que que você quer manter o fumo por que que você quer ser mulherento essa é a tua oportunidade caminhe Deus é amor você nunca sabe você não tem o amanhã esse é o teu único dia eu vou orar por vocês para que Deus toque e pegue cada mão de cada um de vocês não se preocupe com a sua vida não se preocupe mais com a sua vida Deus está aqui por você para perdoar os teus pecados e para tomar controle total da sua vida vem aqui irmã Deus te abençoe vem aqui eu não quero entrar em algo eu não quero entrar em algo mas você que está sentindo você está sentindo no seu coração vocês creem? hoje vocês vão voltar para casa libertos e deixe-me lhes dizer algo se Deus curar você no momento que ele te cura ele te perdoa os pecados então não se preocupe quantos cigarros você tenha fumado não se preocupe quantas cervejas você tomou não se preocupe aqui está o púlpito tudo é deixado aqui tudo é deixado aqui e você volta para casa livre no nome do Senhor Jesus Cristo eu quero que vocês deem as mãos um para os outros eu quero que vocês deem as mãos uns para os outros vocês que tem agora rendido as suas vidas vem aqui irmão vem aqui eu quero que vocês segurem as suas mãos vamos ver o que o Senhor vai fazer vocês vieram de lugares e situações diferentes mas o Senhor tem tomado o vosso coração Deus disse primeiro o reino e todas as coisas demais coisas serão acrescentadas então nessa noite vocês escolheram a coisa mais importante porque Deus vai curar você Deus vai te dar aquilo que você precisa e você vai voltar aqui testificando eu conheço esse Deus você vai voltar testificando e aí você vai dizer eu vim aqui pelo meu amigo eu vim aqui pelo meu parente eu vim aqui pelo meu amigo eu vou orar por você e quando você for batizado Deus te batizará no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e você vai receber todas as peças o Espírito Santo eu quero orar por vocês alguém possa dizer deixa eu caminhar você não pode sair daqui sem tomar essa oportunidade porque o Senhor está aqui o Senhor está aqui tome a mão um do outro segure as mãos um do outro enquanto eu oro e vocês que estão assentados aí vocês se lembrem vamos orar Pai Celestial esses são os seus filhos que vocês já conhecem antes da fundação do mundo e eles estão vindo aqui porque o Senhor os chamou não há ninguém que pode chamar uma pessoa o Senhor chamou os seus próprios filhos o Senhor os tem chamado esta noite e você é satanás eu repreendo cada demônio que estava dando-lhes problemas que estão causando problemas eu os repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo e você é satanás você é um derrotado no nome do Senhor Jesus Cristo obrigado Senhor saia satanás no nome do Senhor Jesus Cristo deixe eles livres no nome do Senhor Jesus Cristo obrigado Senhor obrigado Jesus obrigado Deus Poderoso obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor Deus Poderoso obrigado Senhor obrigado Jesus obrigado Senhor obrigado Jesus obrigado Jesus vocês estão livres no nome do Senhor Jesus Cristo Está terminado Não olhe para o passado Está feito Apenas tome o seu tempo Venha e se batize No nome do Senhor Jesus Cristo E você caminha livre E você será como um de nós Está feito essa noite No nome do Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Vocês podem voltar para os vossos assentos Está terminado Depois vocês procuram os pastores Aqui no final E eles vão dizer a vocês o que fazer Vamos dar uma salva de palmas Por estas almas Uma grande salva de palmas Uma grande salva de palmas Você sabe o que está acontecendo lá no céu agora? Os anjos estão celebrando A alegria e celebração ali E nós Podemos celebrar com eles Uma grande salva de palmas para Jesus Deus abençoe vocês Deus abençoe a igreja Amém Amém Nós tivemos cultos de cura no Rio E ali em Araranguá E ali em Araranguá Tivemos cultos poderosos Estamos esperando pelas reuniões em Porto Alegre Estamos esperando pelas reuniões em Porto Alegre Sexta, sábado e domingo Estamos esperando o final Mas nós quisemos passar aqui E dar os nossos sentimentos à irmã Nós te amamos, irmã Nós te amamos, irmã Nós te amamos, irmã Nós amamos vocês, igreja Ele era um homem de fé Eu lembro Ele testificou a respeito Ele veio e levou de muito longe Um dia quando ele estava dirigindo A muito longe Para orar por alguém Was it a son-in-law? A son-in-law? No That brother who drove from Son-in-law A brother-in-law He drove from Away, some kilometers Ele dirigiu vários quilômetros Eu lembro que nós estávamos ali na casa Comendo ali E eu tive então aquela ocasião De orar pelo irmão Mas tudo o que aconteceu Foi por causa da fé do pastor Então Eu disse ao irmão Eu disse que você viajou bem longe Não há maneira de a sua fé falhar So good Então Deus Onde ele está? Is ele aqui? Oh Ele já tem até dado uma engordada Deus te abençoe 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 Ele está até parecendo mais bonito Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Então Deus pode fazer qualquer coisa Então Deus pode fazer qualquer coisa Então nós apenas viemos Então nós apenas viemos Então nós apenas viemos To do that with my brother Para orar ali pelo meu irmão To give respect to the church E também viemos aqui para Apresentar o nosso respeito e ao pastor Febronio e ao nosso querido irmão Neville. Ele tira o tempo dele para andar com a gente. Ele deixa sua família, suas coisas, e vai traduzindo por nós. Vocês sabem, não é fácil. Ele toma o coração de Deus. Então, Deus te abençoe, querido irmão. E Deus te abençoe também, irmã e esposa, irmã e filha, pelo apoio ao seu marido. Amém? Amém? Então, nós simplesmente queríamos estar aqui, fazer isso. E Deus é gracioso. Várias almas já foram salvas hoje. Amém! Então, você vê? Podemos dar mais uma salva de palmas para Jesus? Amém! Deus nunca falha. Deus nunca falha. Ele tem a sua maneira de fazer as coisas. Nós estamos chegando ao final da nossa jornada aqui. Nós já estamos há duas semanas aqui. Então, nós tivemos tido um bom tempo. faltam poucos mais de três dias. Eu vou apenas contar um testemunho e vou começar a orar por aqueles que estão doentes. Amém? Amém? O irmão falou sobre o amor. É verdade, irmãos. Eu lembro que nós estávamos tendo uma campanha de evangelismo. Você sabe que, ali na África, nós temos reuniões ao ar livre. As pessoas veem esse assento ali embaixo do sol quente. pela maneira tão grande que eles amam a Deus. E eles veem em números grandes. Então, nós temos cultos de cura e cultos de evangelismo lá no ar livre mesmo. Então, ali, enquanto a palavra estava sendo pregada, veio um homem louco que dormia nos cemitérios. Ele estava com uma barba muito comprida e na barba tudo cheio de piolho. Tudo cheio de muco cheio da barba. Ele fedia. E eu não sei. Ele veio apenas de repente do cemitério. Então, ele veio ali onde nós estávamos sentados. E vocês sabem, o diabo. Ele disse, não, não, não. Sai, sai, sai. Porque ele estava fedendo. Ele disse, sai, vai. E eu disse, não, não, não. Pare. Traga ele. Então, eu estava chorando. Eu estava chorando. Então, eu comecei a chorar. Porque eu estava dizendo, o que ele me fez dizer, deixe ele vir. O que foi que me fez dizer, deixe ele vir. Nesse estado. Eu disse, você é diácono. Make sure that mad person does not go away. Você se assegure que esse homem louco não vai embora. Eu disse, sente aí. Então, você sabe, quando é Deus, quando é Deus, os demônios ouvirem o comando. Então, aquele louco sentou e ficou assim. e a palavra estava sendo pregada. O diácono estava ali do lado cuidando daquele louco. E porque eu disse para ele, tenha certeza de que não deixe essa pessoa ir embora. Porque nós estamos aqui por ele. Amém? Me, my friends Então, eu, os meus amigos eram aqueles que estavam lá no mundo. Aqueles que eram loucos. Aqueles que os outros chamavam de inúteis. Eles são meus amigos. Porque quando Deus vem e os toca, eles são como vocês. Amém! Amém! Então, aquela pessoa estava ali. A palavra foi pregada. E eu comecei a ministrar. E o Senhor disse, Chame-o. Então, eu disse, Vem aqui! E ele veio. Então, eu e ele olhando um para o outro desse jeito. Sem amor, você não veria porque ele estava fedendo e cheio de catarro por toda a barra. Mas eu cheguei perto dele. Eu perguntei para ele, Você crê que hoje você vai ficar bem? Eu disse, Você crê que esse demônio aí vai sair? Eu disse, Você crê que hoje você não vai mais dormir no cemitério? E aquele demônio olhou para baixo. E eu orei por ele. Imediatamente, demônios saíram dele. Imediatamente, aqueles demônios saíram. E ele mesmo, ele começou a caminhar para trás assim e se assentou ali e os irmãos tomaram as suas camisas, deram camisas para ele, deram coisas para ele, deram calças para ele, deram para ele. E na tarde, nós fomos para o batismo. Ele foi batizado. E quando chegou no finalzinho da tarde, nós tínhamos a Santa Ceia. Ele estava bem ali na fila, vindo para comer a comunhão, a Santa Ceia. Aleluia! Ele morava no cemitério, no mesmo dia, ele saiu do cemitério para tomar a Santa Ceia. Or Lord's Supper. Então, vocês sabem que o nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Se nós apenas pudermos ter esse amor, você não pode orar por alguém se você não tem amor. Lá em casa, lá no meu país, as pessoas se aproximam em condições diferentes. The other come without a shoe, without the... They are dirty. They come in my house. They sit on my sofa. So, if you don't have love, you say, no, 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 My wife is used. You say, okay, come. Sit, sit, sit. And I pray for them. She comes. And you know, just make the place good. That's love. You don't have to pray for someone who has got a suit. And you say, brother, come, I want to pray for you. God will send someone who is stinking the legs allotened by cancer. What are you going to do? He wants to love. Sometimes, I just look at the disease like this. I just look at it with love. I see demons going. At home, sometimes, I don't even pray. I just say, go, seven days, you'll be okay. But here, because we want you to see, to, you know, to uplift your faith. that's why we do a lot. So that you can see and receive. So God is love. Thank you, brother. God is love. The greatest gift if you can have. it's love. Because if you just love someone, if you just love someone, is sick. You just love. Demons go away. Amen? Amen? So tonight, I want you who are feeling sick, who are feeling something, or you need something, I want you just to stand wherever you are. To stand wherever you are, wherever you are, I'll just pray and see what the Lord will do. Or whatever is your request upon your heart. Just a prayer. and maybe you have a handkerchief. You want to put to your relatives at home. Because I'll just pray once. You can take that handkerchief or any cross. You just do like this. As I'll be praying. Church, I want you to believe. Because you come here with testimonies. In Rio, somebody was in the hospital on oxygen for three years. We just prayed just this cloth and somebody took that cloth and laid on her immediately. She stood up and took the oxygen and she's at home now celebrating. here in Brazil. So God does not fail. And I've seen it many, many times. Like what I'm about just to do right now. You come here Sunday testifying. That thing is no longer there. That thing is not there. The headache is not there. A minha dor de cabeça is not there. A minha pressão alta is not there. Bad dreams are not there. Pesadelos I don't have. Lust is no longer in me. You come different. You come different. I wanted to stop drinking now. I can't even drink. You come here with testimonies. because our God is a living God. He is a living God. You believe it? You believe it? So I want to pray for you. I want you to believe in your heart. Whether it's cancer. Whether it's cancer. Whether it's cancer. they are not your problems. They are problems of the devil. I will pray that they should go back to the devil. So that when you go home you just walk free. How many are believing to say brother you are saying the truth? quantos creem podem dizer essa é a verdade? You are believing? Você crê? I am believing. Church. If you could believe if you could believe believe from your heart just believe now because I want to pray because I want to pray Father Lord Almighty you shall never be hindered by unbelief if there is an unbelief in the building I rebuke it to go away in the name of the Lord Jesus Christ I pray for your children you know there are problems I stick to your devil and die in the name of the Lord Jesus Christ to come out from the children of God far away with your diseases in the name of the Lord Jesus Christ and leave them free thank you Lord Jesus leave them free in the name of the Lord Jesus Christ whatever circumstance that we are in I declare you free tonight in the name of the Lord Jesus Christ in the name of the Lord Jesus Christ